Vou provar que você é capaz de regular essa máquina sem precisar pagar ninguém para fazer isso. Você consegue fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém. Quer dizer, vai precisar da ajuda desse vídeo. Então, se inscreva no canal e vamos assistir esse vídeo que vai lhe ajudar bastante. Bem pessoal, conforme vocês estão vendo, a máquina está com as linhas passadas direitinho aqui, tudo certo, mas ela não está dando um ponto sequer. Conforme estou mostrando aqui para vocês, ela não faz nada, quebra a linha e ainda não costura nada, conforme vocês viram aqui. Vou ensinar vocês a regular, é simples e fácil, você só vai estar precisando usar aí uma chave de fenda. Eu já tirei a tampa da lateral dela para mostrar para vocês que eu vou desregular aqui a parte da barra da agulha, que o problema aqui está na barra da agulha, você pode fazer o sincronismo dela certinho aí. Conforme vocês estão dando para ver aqui pessoal, tem um parafuso que segura essa barra da agulha até embaixo aqui, ela vem até aqui. Eu vou folgar ela e deixar ela soltinha para vocês verem, que eu vou colocar ela no ponto. Olha aqui, conforme vocês estão vendo, está descendo todinha solta aqui praticamente. Está vendo aí? E agora vou ensinar vocês a colocar ela no ponto de jeito simples e fácil. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar só um pouquinho o parafuso para ela não ficar tão frouxa, para na hora da regulagem eu conseguir ter o equilíbrio para ela não ficar escapulindo toda hora. Aqui agora eu vou colocar só o encosto básico aqui, deu uma encostadinha básica, mas ela está movimentando conforme vocês estão dando para ver. Vou tirar a chapa, tirar tudo aqui. Eu vou mostrar tirando a chapa, um videozinho aqui mostrando tirando a chapa, que possa ser que tem gente que não sabe como é que tira essa chapa e aí você já aprende como é que faz isso aí. Conforme vocês viram, fácil de tirar a chapa. Só suspender ela, para tirar o pezinho também nesse modelo é muito simples. E tirei outra chapa aqui com três parafusos, só tirei os dois parafusos daqui e tirei. Para quem não conhece pessoal, isso aqui se chama laçadeira, lançadeira ou laçadeira, mas aí você na sua máquina pode dar o perigo do que você quiser, roda, pneu, o que você quiser. Você pode dar o nome da sua peça que é bem válido. O importante é você saber o ponto exato dela, da laçadeira aqui. A ponta da lançadeira é essa parte aqui, ela é uma ponta bem fininha e você tem que ter um certo cuidado ao manusear ela, que se sua máquina estiver desregulada, você pode quebrar isso aqui e uma pecinha um pouquinho cara, tá certo? Você precisa conhecer a agulha para fazer essa regulagem. Eu vou tirar a agulha aqui e vou mostrar um detalhe para vocês. A numeração da agulha tem que estar virada lá para trás, tá certo? Ela tem que estar virada lá para as costas da máquina. E na agulha ela tem um corte, que eu vou abrir o foco aqui para vocês verem. Ela tem esse corte aqui, vou enfiar até minha unha suja aqui para você ver, que ela pega de cima esse corte até embaixo no furo. Esse corte serve para a linha se esconder dentro da agulha na hora que ela entrar no material. Imagine se ela fosse entrar a agulha toda a roliça aqui e a linha do lado, a linha ia cortar qualquer material que seja. Então a linha se esconde aqui dentro para não rasgar o material. Essa parte desse cortezinho aqui que você está dando para ver, tá vendo? Tem que ficar virado 100% para o seu lado. E a parte que você vai usar para regular essa máquina é essa parte amassadinha que fica atrás, ó. Tá vendo? Na ponta da minha unha. Eu creio que qualquer um de vocês consegue enxergar aí. Não venha com desculpa que não está enxergando, que você está enxergando perfeitamente esse rebatimentozinho aqui. Aquela pontinha da lançadeira que eu mostrei para vocês, ela vai passar aqui, ó, entre esse grau todinho. Ela vai vir aqui e passar nesse meio aqui, ó. Trazer a cama bem de pertinho para não ter erro, ó. Ela vai passar assim, ó, ó, viu o som? Tá vendo? A lançadeira faz até som, ó, ou o nome que você deu aí para a sua peça. Ela vai passar nesse meio aqui, ó. E eu vou trazer e vou mostrar para vocês. E aí, conforme ela esteja passando acima ou abaixo, onde eu estou falando aqui para vocês, aí você vai regular lá naquele parafuso da lançadeira. Eu vou estar colocando a agulha no lugar, virado essa parte lá para trás e esse corte virado para você. Vou colocar e vou mostrar o ponto exato. Só lembrando mais uma vez, a ponta da lançadeira é essa fininha aqui, ó, que tem esse corte. Tá vendo? Ela vai passar atrás da agulha e pegar a linha. Vou colocar a câmera bem do ladinho aqui e você vai ver como é que funciona. Eu não vou precisar tirar esses dentinhos. E você também não precisa tirar nada disso. Eu só tirei aqui para mostrar para vocês o ponto exato. Mas você consegue enxergar por cima e dá para regular por cima. Você vai olhar, você já vai ter noção como é que regula isso, tá certo? Então você não precisa tirar nada, não. Só precisa tirar só a chapa para você enxergar. Mas essas outras chapinhas aí, pezinho, não precisa nada disso. Conforme eu mostrei para vocês, aqui está a agulha. Vou passar a linha nela aqui agora para você vê-la melhor, tá certo? E você vai observar a vinda da ponta da lançadeira. Deixa eu só me direcionar essa linha direitinho aqui que ela... Eu tenho uns fiapos nos dedos e esses fiapinhos, quando eu puxo a mão, vem junto a linha. E é um negócio bem complicado, mas não é nada difícil de fazer. Eu creio que muita gente tem dificuldade de passar a linha aí, né gente? Comenta aí comigo se você tem dificuldade de passar a linha. Vai balançar um pouquinho aqui, mas é porque eu estou com a câmera bem em cima para você enxergar bem. Desmontei essa máquina só para ensinar vocês aí a regular ela, tá pessoal? Eu já mereço um like, pelo menos um like. Mesmo que você não inscreva no canal, possa ser que não gostou do meu conteúdo, mas com certeza vai ajudar muita gente aí. Se você se inscrever no canal, melhor ainda. Eu vou baixar um pouquinho a agulha para você ver a parte do rebatimento que eu mostrei. Vou botar a unha aqui, você vai ver que o rebatimento está logo aqui, tá vendo? Onde eu coloquei a unha. E agora eu vou trazer a ponta da lançadeira para você ver. A lançadeira vai passar aqui por cima, passar aqui por cima e pegar a linha. Vai pegar essa linha. Se ela não estiver pegando a linha, você vai precisar fazer essa regulagem conforme eu mostrei para vocês. Eu vou trazer aqui a lançadeira. Ela está subindo, a agulha subiu, vocês não estão dando para ver. Quando ela vai passar a lançadeira aqui agora, agora é o momento exato dela passar e pegar a linha. Olha lá, ela passando e pegando a linha, tá vendo? Está entre essas duas passagens aqui. E aí o que acontece? Eu vou folgar aqui e vocês vão ver um negócio aqui. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar tudo aqui de novo. Fiz um retrocesso até top. Eu vou afastar a câmera e vou mostrar para vocês eu com a barra da agulha folgada, fora de regulagem, para você ver como é que eu regulo. Não tem dificuldade alguma. Conforme eu falei para vocês, a agulha, a barra está toda solta aqui. O que é que você vai fazer? Você vai manter ela um pouquinho encostada, conforme eu falei. Mantém sempre a direção certinha aqui. Você vai apertar ela um pouquinho, só para você ter noção. E lá embaixo é o momento exato que eu vou ensinar você a colocar ela de frente aqui. Você vai ver que a ponta da lançadeira tem que passar a frente acima da linha. Ela estando passando acima da linha naquela cavazinha da agulha, é o ponto exato. Aí você vem e aperta 100% aqui, está certo? Aqui eu estou segurando a linha e a ponta da lançadeira aqui é lá do lado. Você está dando para ver aí. O balancete é um pouco. Aqui está a ponta da lançadeira. Ela tem que passar por cima dessa linha onde eu estou apertando com o dedo aqui em cima dos dentinhos. Se você vir com ela aqui e ela passar por baixo, está vendo que a linha está por cima? Se ela passar por baixo, você não vai costurar nunca. Porque ela tem que passar por cima da linha e a linha vai ter que entrar nessa valetinha aqui. Aí o que você vai fazer? Lembra que eu folguei lá a peça? Eu vou mexer cá de novo. Vai balançar um pouquinho aqui. Vou mexer nela de novo e vou descer. Está vendo aqui? Eu vou descer aqui uns 3 milímetros. Você vai conseguir ver aí também. Deixa eu melhorar sempre o foco aqui. Você desce uns 3 milímetros e vai fazer o teste de novo. Ver se a linha... Opa, espera aí. Que já está derrubando tudo aqui. Mas aqui você vai dar para ver. Aí você vai ver se a linha vai passar... A ponta da lançadeira vai passar e pegar a linha. Conforme você está dando para ver aqui. Não passou ainda. Está vendo? Está passando por baixo. Aí você vai ter que ir folgar lá e descer mais. Conforme eu estou falando para vocês. Você vai descendo até a linha. Passar por baixo lá da lançadeira e rodar a lançadeira. Aqui eu estou descendo. Está vendo? Olha o movimento dela. Desci mais um pouco. Talvez seja o suficiente. A imagem aqui está bem em cima. Às vezes embaixo um pouco. Mas é normal. Mas eu queria que vocês não dão para entender aí. Deixa eu só fixar ela aqui. Que você vai ver o movimento dela. Agora aqui vamos fazer o teste. Ela vai descer de novo. Você vai ver que a lançadeira... Deixa eu segurar aqui que a lançadeira vai ter que dar um 360. Lá vem a lançadeira. Na próxima volta. Agora é a hora dela chegar lá. E passou. E pegou a linha. Está vendo? A linha cá por baixo. Nessa outra pontinha aqui. Onde eu estou segurando aqui. Olha como ela passou por baixo. Ou seja. Aí agora ela já está no ponto para costurar. Vou voltar de novo. Ela vai passar e pega a linha. Chegou nesse nível. Conforme você está dando para ver direitinho. Bem nitidamente aí. Vou voltar mais uma vez. De outro grau aí. Você vai dar para ver ela de lado. Ela vai passar e levar. Deixa eu ver se a câmera mostra ainda. Lá dentro do motor praticamente. Deixa eu voltar aqui. Ela está escondendo atrás desse dentinho. Olha lá a pontinha dela. Olha a pontinha dela como ela que passa. Está vendo? Pegou a linha. E joga por baixo. Esse é o ponto. Chegou esse nível. Você vem. Aperta o parafuso em cima. E vamos fazer o teste que vai costurar. Para colocar aqui é tudo muito simples. Não tem erro nenhum. A chapinha que eu tirei. Você vai introduzir ela aqui. Se você quiser. Você pode tirar até o parafuso todo. Mas eu só tirei o básico aqui. Introduzi ela. Isso aqui eu só fiz para mostrar para vocês. Tá pessoal? Você não precisa tirar nada disso. Que daqui você já conseguiria ver. Se você for olhar por cima. Melhor ainda do que com o celular aqui. Eu vou botar os dois parafusos. E já volto. Vou mostrar como eu coloco a chapa. E o pezinho para finalizar. Aí se por um acaso você tirou essa chapa. Na hora que você. Antes de você apertar 100% os parafusos. Você vem e coloca a sua caixa da bobina. Para certificar. Se ele. Ela vai estar apertada conforme. Manda aí a fabricante. Aqui eu coloco ela nessa posição. E aqui ela está afogada. Aí eu venho com a chapa. Encosto ela. Para ela ficar bem justinha aqui. Você deixa só um pouquinho de fogo. O mínimo de fogo possível. E aí você vem e aperta os parafusos. Agora sim eu vou apertar o parafuso. E colocar a chapa para a gente iniciar o teste. Apertei aqui a chapa. Ficou bem justa. A caixa da bobina. Você traz a sua travinha da bobina para cá. Para cima. Assim ó. Trava ela direitinho aí. Para não ter problema ó. Puxou. Certifica que você está bem travada. Bem travada. E a chapinha para colocar é muito simples. Você vem aqui ó. Suspende o pezinho. Que no caso aqui eu baixei. Suspende o pezinho. Pega por baixo. Leva ela aqui. Tá ok. É que agora eu vou fazer para pescar a linha. Vou puxar ela aqui ó. Com certeza ela já vai passar por cima ali ó. Tá vendo? Já pescou a linha. Ou seja. Já está pronta para costurar. Só vou pegar um pouquinho do tecido aqui agora. E fazer o teste já. Para ver se costura. E você deixa aí nos comentários. Se eu consegui lhe ajudar. Se realmente foi simples. Prático de fazer. É muito bom estar sabendo tá gente. Tem muita gente que assiste. Às vezes nem comenta. Não curte. Não dá um like. E a gente fica. Poxa. Não consegui alcançar a necessidade. De ajudar ali o pessoal. Mas se você comentar. Eu vou saber. Que está lhe ajudando. E eu vou trazendo mais vídeo. Para evitar que você gaste dinheiro com o técnico aí. Peguei o tecido agora. E vou fazer o teste. Para ver se pelo menos ela dá um ponto aí né gente. Vamos ver se ela. Já desci aqui o pezinho. Vou acelerar. E vamos ver se ela dá um ponto. Meu pé está todo embaraçado no cifre aqui embaixo. Mas vamos ver se dá para costurar. Tá vendo aí? Deu um retrocesso. Para ver se ela está dando retrocesso 100%. E vamos ver a costura embaixo. Bateu 100% aí ó. Deixa eu pegar o foco para você ver. Que ela já costurou tranquilamente aí. E você já dá para ir fazendo suas peças aí de boa pessoal. Costurou os dois lados. Vou fazer mais um teste. Só para fim de teste mesmo. Para você ver que funciona 100%. Tá pessoal? Ó. Funciona 100%. Só para fazer conforme eu falei. Expliquei com toda a calma do mundo aí. Para ver se você consiga regular sua máquina. Peço desculpa a vocês se eu não fui bem objetivo. Porque eu gosto de explicar bastante o pessoal aí. Que gosta de me assistir. E é bom a gente estar fazendo 100%. A melhor forma possível aí para estar sanando esses problemas. Tá bom pessoal? Muito obrigado. Não deixe de se inscrever. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.